Ó, se liga antes de começar esse vídeo, eu vou dar uma dica pra você que você não vai se arrepender de segui-la. Os dois primeiros links da descrição, você vai baixar o melhor aplicativo do mundo de futebol, que é o OneFootball. É gratuito pra iOS e pra Android. Sim, de graça, você vai acompanhar a Champions League. Tá pegando fogo, tá fera demais. Quem será o campeão? Brasileirão, todos os campeonatos desse mundão. Quem vai ser o artilheiro das ligas, né? Artilheiro, eu sei que você gosta. Então, mano, só clicar aí, baixar, receba todas as top news e muito mais, fechou? É nóis. Fala, galera do nosso canal, eu sou o Juninho e tô aqui com o Resende. Fala, moleques e bonecas. Tamo falando baixinho aqui, por quê? O que vai acontecer? Porque hoje a gente vai trollar o Rossano. Exatamente, galera. Nós vamos trollar ele falando o seguinte. Antes de falar, se inscreve aí, clica no botão por meio de inscrever-se pra você conseguir assistir esse vídeo inteiro. A gente vai ter 5 milhões de inscritos. Além disso, deixa like. Mano, se não bater 100 mil likes nessa trollagem, eu largo. Porque não tem como ter uma trollagem que vai dar mais certo do que essa. Igual aquela que uma vez você fez fingindo que eu ia pro Palmeiras lá, contra ela. Essa aí vai pegar a ferida do Rossino. Não tem jeito, essa aí foi feita pra ele. Porque pra quem não sabe, o Resende criou um canal. Fala aí, qual que é o canal? Resende Futebol. Mais um, né? Quanto canal você tem? 700? 5. Só que eu tenho o canal do Resendinho, meu canal de Minecraft, o Gabo e esse. Só que o ativo são 3. Mas, enfim, gente. Resende Futebol. Nome muito massa. Tá na descrição o primeiro link. Vai lá se inscrever pra ele bater logo 100 mil inscritos. Pra gente já ter a plaquinha. Em breve vai ter vídeo, se inscreve. Mas, enfim, o que que acontece? Vídeo com o vosso canal. Exatamente. Eu vou chegar lá. Vai ter vídeo só comigo? Hã? Vai ter vídeo só com você, vai ter vídeo só com o Rossino, vai ter vídeo só com o todo mundo. Entendeu? Mas, enfim. O que que vai acontecer, gente? Eu vou chegar lá, eu e o Juninho. E nós vamos falar pro Rossino que eu e o Juninho vamos criar um canal. E a gente vai, né? Não, na realidade é o seguinte. A gente vai chegar nele e falar que aquilo que ele já sabe, que o Rossino já sabe que você criou o canal de futebol e que no canal de futebol do Resende vai ser o Resende como principal do canal ali, o goleirão bom, o melhor goleiro do YouTube e o melhor jogador do YouTube, Juninho, aqui, velho. Imagina, ele vai... Como que ele não acreditaria nisso? Mano, ele vai, Crença, certeza absoluta. Até porque é uma possibilidade isso. É, pode ser uma possibilidade. E agora, velho, eu quero muito ver a reação dele. Mano. O que que você acha que vai acontecer? Eu tô muito curioso. Então, ó, galera, deixa eu resumir pra vocês. Resende criou um canal de futebol. O canal de futebol é só o Resende. Isso é verdade. É verdade, tá criado, o Rossino já sabe. Inclusive, a gente comentava lá na casa, nossa, ferrou pra nós agora, agora o Resende vai passar a gente. Nossa. O Desimpedidos é o primeiro maior canal de futebol, o dia é de segunda. A gente falou, não vai ser mais o segundo, nem o primeiro, vai ser o terceiro. Até parece. É, bem provável. E aí, a gente conversou disso. A gente conversou. Eu tô nem isso, amigo do Pedro, eu falo. E aí, eu falei pra ele, inclusive, imagina você falar que vai ser eu e você o canal. Ah, não, eu acho que ele vai ficar triste. Mano, eu acho que ele vai ficar bravo. Ele é imprevisível, às vezes ele não liga. Às vezes ele cai, ele rola com as coisas. Ele é estranho. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. E, mano, Rossini, me desculpa, mas ainda que segue. Bora lá, like, like, like. Deu certo? Postou certinho. Ai, ai. Gravando, Ger. Ger, você tá a desligar as câmeras aí? Vai desligar tudo aqui, mano. Ô, galera, deixa, faz um favor aí. Vai pra lá, já vai conversar aí o peito com o Rossini. Por quê? Por quê? Ai, ai, ai. Porque a gente precisa conversar, ué. Não jura? Nossa, Alisson, velho. Vai, dá licença aí. Cadê meu celular? Daí. Vai cair, vai cair, eu tô vendo, vai cair. Vai cair. Vai, Gosto, dá licença. Ai, 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 isso. Sério isso? É sério, eu preciso conversar com o Rossini, é o quê? A gente não pode saber? Hum? Não. A gente não pode saber? Ainda não. Vai, vai, conversa de negócio, sai. Você não pode participar. Você também é louco. Não, Gervás, vai lá guardando as câmeras aí. Pode desativar, porque eu tô desativando aqui. Não, até é bom que meu pai tá aqui, né? É, melhor ainda. Por quê? Não, a gente tem que falar um negócio pra você, mano. Senta aí. Senta aí, certo? Eu? É? Ai, eu tô sentado certo. Tipo assim. Eu tô sentado com a perna indicada, você não vai ser me pernizagem. Não, a gente precisa conversar sério, vai. Fala, Pedro, você quer começar falando ou eu falo? Não, bom, primeiro, pelo amor de Deus, né? Você é um cara que tem 24 anos já e é bem maduro já. Eu tenho 22. 24? Não sabia. Que nem eu tenho 24. Mais dois anos. 22 com um corpinho de 35. Não, vai, vamos falar sério agora. A gente precisa conversar um negócio sério com você. Você sabe qual eu quero é o meu canal de futebol. Já criou, né? Já tá criado. Eu falei pra ele que a gente conversou. Inclusive eu tava falando com o seu pai agora disso. É? Então, já tá criado e tal. Tá aí que é uma boa ideia, que você tem talento e isso. Tudo certo. Então, pode que vocês já estavam conversando e tal. Mas já tá criado e tal. Eu já tá com tipo 50, 60 mil inscritos. E daqui a pouco a gente vai pegar 100 mil. E aí eu quero começar a postar lá. Entendeu? E aí, velho. Eu tava conversando com o Juninho já há um tempo. Da possibilidade dele ir gravar lá comigo e tal. Porque daí eu acho que ia ficar... Mas você fala o vosso canal. Eu e o Juninho. Não, na verdade só o Juninho. Não, por que sou eu, né? Ele vai explicar pra você o que eu vou... Não, cara, nada a ver. Não. Ó, presta atenção no que ele pensou. Eu quero entender. É claro que ele vai chamar o vosso canal. Eu, você, a Letícia, o Gonzi. Ou às vezes só eu e você. Tá. Ou às vezes só o Gonzi. Pra gravar no canal dele. Certo. Mas... Agora ele faz com a gente. Ele vem aqui gravando. Sim, eu sei. Mas ele pensou em fazer esse canal dele. Eu e você. A gente começou o canal aí e você. Eu e você jogando. É, não. Mas tô falando a partir do momento que era futebol. Era eu e você. Não era horrível? Não precisava de um goleiro? Você era ruim de bola. Não, a gente não precisava de um goleiro. Precisava. E chamou, não chamou? Chamou o Rezende. Ele é o principal do canal dele. Tudo e ele é o goleiro, não é? Quem vai chutar ele? Não sei, ele não gravou o vídeo? Mano, fala assim. Indireto, eu não tô entendendo. Tipo assim, eu vou chamar o Juninho. Entendeu? Pra gravar lá comigo pra ele chutar. Pra ele gravar, entendeu? Não precisa de alguém pra chutar boinha. Não tem como chamar você. Tipo... Tipo, o quê, mano? O quê, tio? Eu acho que ele tá querendo dizer que não tem como chamar o seu cérebro pra cachete. Eu acho. Não é, não é isso. Não, tá. Então, peraí, peraí. Eu entendi, eu entendi. Não, você pode ir ajudar lá, tipo, por exemplo, lá, sei lá, a bola... Busca a bola. É, a nossa. Não, peraí. Pagar o cachinho. Pagar o cachinho. Pagar o cachinho. Pagar o cachinho, você quer que eu... Ele quer fazer o melhor goleiro do YouTube e o melhor jogador do YouTube. Pra galera comentar isso, fazer o canal como se fosse esse. Entendeu? Entendi. É assim... Não tem como... A qualidade de lá vai tá alta, entendeu? Tá, tá bom. Eu entendi. Você quer que eu não participe do seu canal, é isso? Tá bom, mano. De boa, é teu? Pode é teu. Mano, não, mano. Eu quero que você fique assim, tipo... Não, mano. É que você não entendeu. O canal vai ser eu e o Rezende. Eu e o... Quê? Eu e o Rezende vai ser o canal dele. Como assim? Eu tô te falando. É porque ele quer fazer isso, usar isso com a galera. Melhor goleiro do YouTube, melhor jogador do YouTube. O canal vai ser eu e ele. Mas isso a gente pode fazer no vosso canal, porque vai fazer no canal dele. Bem, então, não tô entendendo, mano. Como assim? Porque o canal dele precisa de alguém pra chutar aí. Ele quer fazer isso. Ah, então tá. Você vai ter... Você acha que não daria certo? Não, não. Para, gente. Você tá falando louco. Você vai participar, então, do vosso canal e do canal do Rezende. Vai ser dois anos de novo. Lógico, mas a prioridade do canal dele é o Rezende. do meu, é o vosso canal. Mas é isso que a gente tava conversando. Mas aí, você já sabe que é uma merda pra gente gravar. Não tem nem tempo e você vai... Não, desculpa o Pedro, mas... Não, eu não tô entendendo, mano. Eu que tenho que ter que desculpa, mano. Tipo... Primeiro você... Não. Mas se for assim pra escolher também, eu vou escolher o canal do Pedro. O Pedro é o Pedro. Mas é isso que a gente tava conversando. Aí você vai querer que eu escolha entre os dois, você não... Não, eu não posso fazer isso. Mas é isso que a gente tava conversando já há um tempo. de, assim, o Juninho talvez, talvez, não é hipótese ainda, ele pegar e focar, né? Nesse canal que tá surgindo. E aí você vai levando o vosso canal. Para. Por quê? Para. Não. Parou. Por quê? Por quê que é isso, mano? Não, eu tô tirando isso. Ele deu a ideia. Então, peraí, você vai... Não, você tá usando, mano. Não é possível. Você vai largar o vosso canal. Não é, mano. É que é legal. Vai fazer o canal com o Pedro. Claro que não, mano. Na boa, mano. Na boa, juro. Eu não vou largar o canal. Eu tenho total respeito. Você sabe que você ajudou a gente a criar o vosso canal e tudo mais. Se podia, ou se você quiser, você tá dentro do vosso canal, você pode entrar no vosso canal e ser nossa. Com a gente, de boa, tranquilo. Agora, acabar o vosso canal, você vai sair do vosso canal. Eu vou ficar sozinho no vosso canal, é isso? Não, mano. Você vai montar o canal pro Pedro? Não, que a gente quer fazer um canal que a qualidade seja... Qualidade de futebol, é o povo gosta de algum jeito, Pedro. Tipo assim, goleiraço e jogadorzaço, entendeu? Mas e o golzinho? Tipo... E o golzinho, mano? Então, aí ele fica com você, mano. Aí fica um goleiraço e você e tal. Mas isso não faz sentido nenhum, mano. Não tem por que fazer isso, velho. Bom, é isso que a gente decidiu até tal. Para, Júlio. O pai do Pedro aqui que... Ô, tio, você sabe que em cada vez... Tem tudo a ver. O que que tem a ver? Eu não vou largar o vosso canal. Vai, velho. A gente vai gravar na hora que... Vai, velho. Sabe o que que vai? Porque a gente grava dois vídeos por dia, mano. A gente se mata, velho. Mas tem horário. Para fazer vídeo, tem 24 horas. E o Pedro se mata também no canal dele. Vai fazer o quê, velho? Eu vou acordar mais cedo. Vocês combinaram faz tempo. Acordo seis horas da manhã e grava. A gente já combinou mais tempo porque a gente sabia que a sua reação ia ser assim. Entendeu? De não aceitar e tal. E a gente prefiriu... Aceitar, mano. Aceitar o quê? A gente prefiriu eu e o Juninho... Aceitar aqui o... O quê? O Juninho vai sair... Vai parar de gravar o vosso canal. Eu não vou parar, velho. Você tá querendo criar outro canal de mutebol, velho. Ele já criou, você não viu? Já tá criado. Bom, a gente tá... A gente contou. Seria pior se a gente me contasse, tá bom? Agora vamos. A gente demorou para falar por isso, velho. Para de tudo. Faz de tudo. Faz de tudo. Não, Pedro. Vocês sabem que nada a ver, velho. Eu juro por tudo, mano. Pô, a gente... Mano, começou... Só eu e o Juninho. Eu, você e o Juninho. O canal. Depois você não quis, mano. Ficou eu e ele fazendo coisa de futebol. Aí você pega... E agora você quer fazer um canal com você e o Juninho. E eu me ferro. Por que eu não posso participar com você? Então? Porque daí vai ser igual no vosso canal. É, e outro. Eu acho que você daí... Você pode... A gente pode... Sei lá, mano. Aí você vai participar. É isso que a gente tá falando, mano. Só que ele vai ser o dono. Ele falou isso aí. E aí você cria um quadro lá. Que tipo... Opernita. E aí... Nesse quadro... Tipo, a gente... Sei lá, mano. Vamos chutar torto. Algum bagunça que ele falou. É, vamos chutar o chão. Então vai ser mais. Nos outros vídeos. Tipo, não tem como. Aí chutar torto... Torto? Bom, é isso. Vamos embora então? A gente começa... A gente começa a gravar amanhã. Olha aqui, Júlio. Tá dando dó. É uma brincadeira, assim. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu quero ficar chorando. Não dá nada, velho. Deixa ele ali. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Deixa ele sem saber. Jove ele ali. Você não pode participar nunca? Nunca, velho. Eu tô brincando. É uma trollagem que a gente tá fazendo. Aqui, a câmera aqui, ó. Ele nem tá filmando, velho. Lógico que tá filmando. Joga ali. Então seu pai falou. Todo mundo. Seu pai falou aqui. Eu sou ruim. Véio. Rolando, rapaz. Já era convidado. Não é convidado. É lógico que tá. O Gervásio, eu mandei ele não desligar a câmera. Na hora que ele passou, ele tava gravando. Como é que você não percebeu? Olha ali onde a câmera ficou. Olha aqui. O... Você não vai sair. Do vosso canal. Vira por tudo. Ele quase chorou. Você viu a reação dele? Olha aqui. Meu, olha aqui. O perneto. Eu tenho quadro novo. O perneto. Olha aí, meu perneto. E o perneto aí daria bom o perneto, véio. Seria uma boa ideia. Você quase chorou. Olha isso, galera. A cara dele tá até vermelha, mano. Relaxa, cara. Você sempre estará nos nossos corações. A gente não vai ter canal de futebol, então. Ele já tem canal de futebol. Galera, vamos criar um canal. Eu juro, sei um canal de vlogs. Eu não vou gravar pra ele. Com piscinas. Não, eu que vou gravar lá. Só vai quando eu for junto. Ah, então. Não. Bom, mano, deu muito certo. Ó. Vocês podem pegar essa reação que o Rossini teve, colocar e salvar no seu celular, no seu computador pra olhar toda vez. Porque foi boa igual aquela que eu fiquei triste que ela veio. E olha lá, você ficou bem, gente. Merece 100 mil likes aí. Se inscreve aí no canal, beleza? E o Rossini quase chorou. Mano, eu juro por tudo que eu tô... Eu não... Mas faz muito sentido isso aí. É a verdade. É por isso que a gente fez. Mas faz muito sentido isso, véio. Não faz muito sentido. Você criou o canal agora de futebol. Será? Você sabe de tudo. Pode falar a verdade. Será? Teoria da conspiração. E agora é... Vocês vão descobrir em breve. É uma trollagem? Qualquer coisa eu compro teu canal. Não é uma trollagem. Eu não tenho ideia. Fazemos mais dois. Mas tamo junto, galera. Manda o Rossini encerrar porque ele quase chorou. Pós-canal contra o canal do Rezende. Ah, mano. Eu juro por tudo. Isso aí não se faz com ninguém. Não tô zoando, mano. Não brinca que se faz com essa coisa, não. Eu juro. Não pode fazer isso com ninguém. Gervas, você tá ferrado comigo. É preocupa a tua. Não vou falar mais nada. Tchau. 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 Tchau.